Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje vamos mostrar um projeto muito interessante. Trata-se de um contador de passagem usando um sensor do tipo LDR. Um circuito simples, fácil de montar. Eu vou explicar aqui como funciona, mostrar o circuito e fazer alguns testes aqui mostrando as aplicações, ok pessoal? Então vamos lá. O circuito é bastante básico. Ele é distribuído em dois módulos. Um módulo do contador, propriamente dito, e para isso, para simplificar, eu utilizei o famoso contador de década com decodificador para sete segmentos CD4026. O CD4026 é esse circuito integrado aqui. Ele é muito prático porque, além dele ser um contador de década, ou seja, você já injeta os pulsos nele e ele já conta zero a nove e tem as saídas diretamente para sete segmentos. As saídas aqui direto para driver um display de sete segmentos. O que simplifica, porque normalmente em circuitos mais antigos, você utilizava dois circuitos integrados. Um só para fazer a contagem e outro só para fazer a decodificação por sete segmentos. 2, 6 por display. Aqui a gente usa um 6 só por display. Eu coloquei dois desses circuitos aqui em cascata, ok? Então, a pinagem eu vou mostrar aí com mais detalhes. Basicamente, a entrada do sinal no pino 1, você gera os pulsos aqui e você tem as saídas aqui entre o pino 6 e o pino 13, as saídas que vão acionar o display de sete segmentos. Alimentação entre 8 e 16, pino de reset, pino 15, ok? Bem simples e eles estão ligados em cascata. O circuito deles é esse daqui. Eu vou deixar aí depois o circuito disponível. É bem simples, é um circuito padrão, tá? Então, ah, o pino 1 é o primo de entrada do clock. Eu vou ter o pino de entrada nesse primeiro CI aqui. Olha, pino 1, entrada pro clock. Onde eu vou entrar com os pulsos lá do meu sensor pra detectar a passagem. Que tipo de passagem eu posso fazer? São diversas as aplicações. Eu posso fazer contagem de pessoas, por exemplo, passando a partir de uma porta. Eu posso fazer contagem de uma esteira pra contar produtos. Tem diversas aplicações pra um circuito de contagem, controle de acesso e tudo mais. São várias as aplicações possíveis que você pode utilizar. E a vantagem aqui é a simplicidade e a eficiência. Com poucos componentes, a gente consegue fazer um sistema de contagem preciso, confiável e que pode ser adaptado em diferentes projetos, tá? Então, tá aqui o circuito, o cascateamento dele é através do pino 5. Então, o que acontece? O pino 1 entra aqui no o clock direto e o pino 5 desse primeiro CI, ele vai ligar no pino 1 do próximo, do segundo display. E se você quiser contar até 999, aqui conta até 99, né? Você adiciona mais um 4026 e liga da mesma forma, o pino 5 dele no pino 1 do outro. E assim, a gente expande aqui indefinidamente aqui a quantidade da contagem. Mas, por exemplo, um acesso até 99 pode ser suficiente pra muitas aplicações. Ok? Então, vamos lá. Então, basicamente, as conexões são essas, esses displays aqui, eu tô usando um display catodo comum, qualquer display de sete segmentos catodo comum pode ser utilizada. O catodo pode ir ligado diretamente ao terra ou se você quiser um pouco mais de segurança, você pode adicionar um resistor aqui. aqui de 100 ohms entre o terra e o pino 8 desses displays de sete segmentos, ok? E os demais são anotados geralmente como ABCDEFG e são conectados nesses pinos respectivos aqui do 4026. Ligação extremamente simples, dá pra fazer em protoboard, dá pra fazer uma plaquinha também. Depois vem o coração do circuito, que é o sensor. O sensor foi projetado a partir de um comparador, o LM393. Eu vou fazer uma rede resistiva entre o LDR e um resistor de 10K que vai estar interligado entre o terra e o mais 5 volts e eles vão jogar uma tensão aqui na minha entrada não inversora, pino 3 do circuito comparador. No pino 2, que é a entrada inversora do comparador, eu vou botar um trimpote de 10K entre VCC e terra, sendo que o pino central do trimpote vai direto na entrada inversora. Eles vão comparar aqui, eu vou gerar um nível pra ajustar até a sensibilidade do circuito conforme a luminosidade ambiente e o LDR tem uma vantagem. Muitas aplicações, só com uma luz ambiente fixa, que não varie, você consegue fazer o controle de passagem, sem ter que ter uma fonte de luz do outro lado. Muitas vezes funciona. Agora, claro, num ambiente escuro, um ambiente que tenha muita sombra, talvez você precise colocar alguma fonte de luz do outro lado pra iluminar o LED e quando ela for interrompida ele conta. Mas muitas vezes, como eu comentei, não é necessário isso, tá? O capacitor de 100 nanofarads faz um filtro pra evitar problemas nessa variação de tensão aqui, com a variação da resistência do LDR, LDR pode ser um LDR comum. A saída dele é no pino 1 e toda vez que você tiver uma sombra aqui no LDR, ele vai ter um nível de tensão maior aqui do que aqui e com isso ele vai disparar um pulso na saída do LM393, tá? Ele vai ser amplificado por um transistor, um 2N2222, que vai ter no seu coletor uma saída direta pro contador, lá no pino 1 daquele contador aqui, ó. Vai entrar diretamente aqui no pino 1, ok? Bom, mostrando aqui na protoboard, nós temos um circuito bem prático, estão aqui os dois circuitos CD4026, conectados a dois displays catodo comum, display de sete segmentos. Eu vou ter esse botãozinho aqui pra reset pra você zerar, mas ele não conecta ele não, mas você pode usar ele no pino 15, se for necessário, tá? Do lado de cá, o LM393, que é o comparador, o LDR e o 2N2222 e o tripotezinho aqui de 10K, ok? Basicamente, eu vou fazer sombras aqui no LDR e ele vai contar. Vamos ligar, eu tô ligando com 5 volts, tá? Tô fazendo aqui o uso de uma fonte de 5 volts. Vamos fazer uns testes aqui, pode ser a luz original, vou reduzir a luz aqui do ambiente pra deixar só uma luz básica. Pra gente poder até ver melhor aqui o display, senão tem um brilho muito intenso aqui em cima. Basicamente, se tiver uma luz local, a gente passa a mão e ele vai fazer a medida. Deixa eu ligar aqui, tá zerado, ok? Zero, zero. Vou cobrir aqui pra gente ver melhor, né? Passando a mão aqui, ó, um, dois, três, quatro. Ele vai contando, ele é rápido, né? Se passar rapidamente, ó, passou pra lá, passou pra cá. Deixa eu afastar aqui um pouquinho pra vocês verem a distância. Eu posso passar até alto aqui, ó, 18, 19, 20. Posso passar até a mão a uma distância boa, basta fazer sombra lá no LDR, ó, toda vez que eu passo, ele conta. Vou passar rápido aqui, pra lá e pra cá. E ele vai contando. Muito bacana isso daqui e bem prático. Então, algumas aplicações, por exemplo, contagem de objetos numa linha de produção. Você pode implementar ele numa linha de produção pra contar a medida que passa por um determinado ponto específico. O LDR, nesse caso, seria interessante botar uma fonte de luz do outro lado. Quando passar, por exemplo, numa esteira, ele vai incrementando a contagem exibida no display. Isso vai garantir uma contagem precisa aí dos itens que foram produzidos ou que foram embalados, por exemplo. Então, pode ser integrado isso aqui num sistema de controle de qualidade também numa produção. Um controle de acesso em eventos ou então locais públicos. Por exemplo, museus, eventos, edifícios, comerciais, um circuito pode contar o número de pessoas que entram e saem. Tem que precisar posicionar corretamente o LDR e talvez ali também uma fonte de luz seria interessante pra controlar o fluxo de pessoa pra garantir, por exemplo, uma capacidade máxima de um ambiente, pra saber se já atingiu uma capacidade máxima das pessoas que estão entrando. Um contador de visitantes em loja também, da mesma forma, você pode também fazer uma relação entre as pessoas que entram e a relação entre as compras que são realizadas, né? Pra fazer um tipo de taxa de conversão, número de visitantes versus o número de compras. Outra ideia, né? Sistema de controle de estoque também, se você tem uma marcação, cada vez que sai uma peça, ele conta se a peça está saindo ou entrando, dependendo do ajuste, e também monitorar tráfego em algumas rodovias ou estacionamento. Você pode posicionar também pra marcar passagem de veículos, né? Que pode também ajudar a coletar dados com relação ao volume de tráfego, pra fazer algum tipo de planejamento ali, seja estacionamento ou seja na própria rua. Então, contagem por passagem é um circuito que tem muitas aplicações, né? Vale a pena, pela simplicidade, baixo custo, você constrói isso aqui rapidamente com pouquíssimos componentes. Então, basicamente, os semicondutores são dois circuitos integrados CD4026, o comparador LM393, um transistor, transistor NPN, pode ser que eu usei o 2N2222, mas você pode usar um BC547, não é crítico aqui, ok? Tem um potezinho pra ajustar a sensibilidade, porque dependendo da quantidade de luz, eu vou ajustar aqui a sensibilidade pra ele ir alterando aqui o posicionamento da minha mão, conforme a quantidade de luz, já que ele vai gerar uma tensão aqui em função do padrão do divisor resistivo, tá? E isso vai dar a diferença entre essa tensão do divisor resistivo e do LDR, que também é um outro divisor resistivo, vai fazer ter ou não o pulso na saída do meu comparador, e vai incrementar aqui o meu contador, ok, pessoal? Bastante simples, eu vou deixar os detalhes aqui na descrição e também os esquemáticos, bem simples, esse aqui, o esquemático da parte do sensor, ok? São poucos resistores que a gente tem aqui, resistores de polarização, já que aqui eu tenho saído em coletor aberto aqui do 393, então tem esse resistor aqui de 10K, esse resistor aqui entre a base e o comparador, eu estou usando 1K, eu botei 100 ohms ou 1K, porque entre um e outro, dependendo do tipo de transistor aqui, você pode ajustar esse resistor 1K, funcionou muito bem, então pode manter 1K aqui, e depois esse resistor aqui também do divisor resistivo é de 10K, só pra esclarecer aí os valores, capacitor de 100 nano, ok? E aqui, fazendo a polarização do 2N2222, 1K no coletor, e a saída direto ao contador, alimentação 5V, consumo baixo, ok? Pode alimentar com uma fontezinha USB, dá pra alimentar, porque ele trabalha todo ele com 5V, ok, pessoal? Bom, um circuito bem simples, um projeto bem rápido, que a gente consegue montar até o final de semana, se você tiver as peças protoboard, pra fazer experiências, ou faria um layoutzinho caprichado, pra gente incluir ele num projeto definitivo, ok? Se gostaram ainda desse novo projeto de contador de passagem, não deixem de marcar o like, se inscrever no canal, marcar o sininho pra receber as notificações, e até o próximo vídeo, um grande abraço!